MÚSICA O Timor-Leste é um lugar para a rua, antes de estarmos no final, e a cemitério de Siras e a atividade de Ramos Arate. A cemitério público é um lugar para a Caolido, Santa Cruz, a comunidade de Balon, a Rua Dia, no Pinta ou na Família Matibia, e a Rate antes de estarmos no lugar para a rua no final de novembro. Voces com oamento das Ramos Arate, e a Cemitério de Santa Cruz, a Ruto Mata-bien vier-nain hotu-nye-klamar No ihe lorone duni Serani católicu sira reza Mata-bien hotu-nye-klamar Atu belighetan salvação Abraão Amaral Dilma-suzite Zeman